Fala galera, beleza? De volta aqui com o DNF Duo. Eu pensei que tinha acabado pra gente fazer o modo arcade, mas eu tava fazendo o modo história dos personagens e acabou liberando o boss aqui pra gente jogar. Então vamos lá fazer com o último personagem, né? Porque os restos são DLCs. E lembrando que cada personagem tem um modo história individual, então vou tá trazendo, já fiz o do Ritma, certo? Até que é legal, tem umas animaçãozinhas. Vale a pena dar uma olhada aí, assistir. O problema é que tá em inglês, né? Não tem legenda em português. Arc System é padrão Arc System, tá ligado, né? Mas me surpreendeu de ter cenas animadas e tudo. Até que achei legal, bem melhor do que o do... Depois eu vou trazer o do Guild de Greystrive também. Apesar que tem uma animaçãozinha lá também não dá pra entender, mas eu vou trazer também. Enfim, vamos parar de enrolação. Lembrando que você não é inscrito no canal, se inscreve aí pra dar uma força, cara. Vai dando um braço aqui, velho. Nossa, vamos lá então. Vamos ver as cores desse bicho aqui. O meu nome desse doido aqui? Lost Warrior. Warrior. Com um pingarro na garganta, dando uma dor de garganta aqui, marota. Cara, vou pôr essa roxa aqui. E bora. Será que esse boneco tem modo história? Também deve ter, né? Pô, fazer modo história com todos os bonecos é foda. É quase uma hora de gameplay, mano. Então vai dar bastante coisa. Eu vou postar tudo, já, do cada boneco. E é nóis, vamos lá, vai. Rolando pra caramba, falando pra carai. Ehehehehe Isso me arremessa Eu não confio em que está gravando aqui, porque as vezes eu já faço umas cagadas aqui. Me confuso os golpes dele, mas o bicho tira dano, hein? Caraca, esse doido? Caraca! Puxa é bom, hein? Tira aquele daninho gostoso. Tira aquele daninho. Tira aquele daninho. A gente já cansou de ver isso aí, né? Vamos falar a verdade. A gente já cansou de ver isso aí, né? Vamos falar a verdade. Será que não saiu? Ué, como é que é o negócio que faz não nada? É bom, eu gostei dele. É forte, não é à toa que é o Boss, né? Espectrum. E aí? Os caras poder detetar da DLC de graça também pra nós, né? Não quer demais não, Rogério. Não quer nada. Olha só, rapaz. Caraca, que boneco da hora, né? É muito forte, ele. Quase eu grab, ele tá defendendo demais também, né? Desculpa aí minha tosse, mano. Foda, tá foda. Tira uma bolinha da barriga igual o Seth do Street Fight, então é um bagulho diferente, né? Mas deixa tu só uma bolinha na barriga também. Pegar esse mano aqui. Essas menininhas pequenininhas é ruim bater nelas. Lost Warrior. Lost Warrior. Estilos demais esse boneco, hein? Dos personagens masculinos é o mais da hora que tem, mano. Questão de cor, assim, estilo, né? Estilosaço. Ata! Ata! Caraca! Caraca! Ah, escolhi aquela menininha baixinha ali. Não tem problema não. Enchantress A chegada do um KO CAR entender Caraca! Mini E tens. Anti phânios. Manipun golpe. Não. Não há negra Rapaz, olha aqui manhã. É bem forte mesmo hein. Ficou forte de pegar ele arranqueado. Esse boneco deve pegar né, deve dar. Use chan-chan. Use chan-chan. Esse bagulho da redinha que ele faz parece do Edge né, que ele puxa né. Com o Edge eu acho que ele mitou hein. E rapaz. Pegando fogo. Aí ó, esse bagulhozinho que puxa. Ele pula em cima já quando faz a magia, é bom pra caramba. Só que eu tô tomando um pau aqui. Tomou. Ah, não vou pra caramba. O que você ia ganhar hein filho da puta ganhou, mano? Miserável. Caralho mano, eu perdi com voz a essa sacanagem. Você atrapalha um novo desafiador! Rádio 1, lutem! É o bicho! Esqueço aqui! Esse boneca é zique, hein! Toma aí, otário! Mano, é mó isso! Ah, mas defende muito! Vou agarrar! Barra de defesa aqui é difícil quebrar, mano! Aquela barriga que tá com o pé ali do lado do econômetro! Enquanto o Berserk mesmo! Berserk! 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 O que é isso? Berserk! Berserk! Caralho! Cante foi! Porra Pela aqui, velho, tá doido Ah, é Tomar jeito de soltar umas espadas na tela ali, mano Doideiro Ah, eu contra eu Mirror Match Agora o bagulho é ser doido Literalmente Olha, olha, olha Olha a merda aí Hey, hey Hey, 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 mael Defende muito, vou ter que agarrar Não quebra a defesa deles Ah, sai, sai Ah, mano, pegou isso aí O que é isso? Que sou eu que ganhei Sabia nem quem era ele mais Tá aí, mano, finalizamos aí o modo arcade Com o boss Último personagem aí Jogável, né Pra quem pegou de graça aí, né Pobre igual eu E Assim que Eu liberar esse vídeo Próxima parte Próxima parte já vai ser um do modo história dos personagens, beleza É isso, mano Espero que vocês tenham gostado aí Se gostou, se inscreve no canal Vou ficando por aqui Até a próxima aí Fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho